Olá pessoal, tudo bem com vocês? Outra vez estamos aqui para fazer mais um vídeo Um vídeo intuitivo É aquele vídeo que a gente Vai criar um brinquedo Um material mesmo caseiro De casa que você Que você usa, né? Muitas vezes você joga no mato E eu vendo Essa garotinha aqui, ó Se você já conhece ela Minha filha Debra Ela me pediu um brinquedinho básico É aquele vai e vem Então o vídeo de hoje Eu vou passar para vocês Uma dica simples Como se cria um vai e vem Tá certo? Então se inscreva no canal, dá um joinha E vamos ver como é que se faz Esse brinquedinho Roda a vinheta Estamos de volta Vou mostrar para vocês O que nós vamos usar O que a gente precisa para fazer Esse brinquedinho Vai e vem Tá certo? Nós vamos usar, ó Duas garrafas PET Garrafas, essas garrafas de 2 litros de refrigerante Que você usa, descartáveis Vamos usar duas delas Vamos usar uma tesoura Vamos usar uma fita adesiva E esses caminhos de PVCzinho de eletricidade Aproveitar esse reino Para vocês Verem E nós vamos começar a montar Para vocês verem Como é que se vai ser feito Tá bom? Então vamos assistir aqui, ó Esse fio telefônico Dois litros Vocês já sabem o balé, né? Nós vamos cortar ele aqui no meio Vou mostrar para vocês Vamos cortar ele aqui no meio E já, já vou mostrar para vocês Como é que se vai ser feito Tá bom? Ó, cortadinho, ó Vocês estão vendo Vamos usar só essa parte aqui da boca Nós vamos fazer isso aqui, ó Vamos fazer isso aqui, ó 100% Primeiramente, eu vou dar um liso para vocês Pega de fora Você vai fazer isso aqui, ó Você vai fazer isso aqui, ó Ó Você vai fazer isso aqui, tá certo? Porque aqui, a gente vai usar esse método Muita calda Muita calda Muita calda Vamos tentar com simples Não tem segredo O segredo é só isso Você pega Bom, pessoal Aqui vocês Estão vendo, ó Tá feito o brinquedo Simples 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 Aqui, ó Então Estamos aqui, né Mostrando para vocês Como foi que ficou Nós vamos agora Encerrar aqui Né Com a minha filhota Anne Que vocês já conhecem Espero que vocês tenham gostado Então Assim que aparecer mais dicas Nós vamos postar aqui Para vocês Então Não esqueça do joinha Nos ajude com o seu joinha Escreva o nosso canal E vamos que vamos Que assim que aparecer mais Ideias A gente posta aqui Tá bom? Então Obrigado por tudo E tchau, tchau